E aí galera, tudo bom com vocês? E aí galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui pra agradecer a vocês e ser meus inscritos, né? Que a gente chegou a ser meus inscritos hoje. Queremos mesmo agradecer de coração a todos vocês que nos acompanharam, que estiveram até aqui com a gente, certo? Certo. E que a gente ama muito vocês, a gente gostava muito de fazer o que a gente fazia pra vocês. Era muito divertido. É um trabalho, mas a gente levava com motivação. Então, a gente agradece mesmo a 100 mil pessoas, 100 mil pessoas, né? A gente sonhou muito com esse número. É... Quer falar uma coisa? Não. Tá. Então, eu sei que vocês já perceberam, eu, a Lucas, estamos aflitos, né? Enfim, chegou o término do nosso namoro. Não foi nada de traição, nada de grave. Foi só o que decidimos terminar. Tivemos brilho em abertura hoje cedo e vimos que não dá mais certo. Decidimos terminar. Tá. Já liguei pra minha mãe, ela tá vindo me buscar, tá? Em João Pessoa, vai postar aqui pra me buscar. E não vai dar mais pra mim gravar vídeo pra vocês. Ele, se ele quiser continuar com o canal, eu não sei. Se ele quiser apagar os vídeos, eu não sei. Mas o canal vai ficar só pra ele, tá? Vocês acompanhem ele, por favor. Não deixem de acompanhar o canal. Eu mesmo peço de coração que continue acompanhando, certo? Não vai falar nada. Não dá mais pra gravar, pessoal. Mas é isso. Espero que vocês continuem acompanhando, tá? Espero que vocês entendam. Não dá mais certo, gente. O que aconteceu, né? É só uma brincadeira. É só uma brincadeira, meu amor. É só uma brincadeira. Eu juro, filho. Eu tava te brincando o tempo todo. Eu juro. Acredita em mim, amor. Eu nunca vou te deixar. Puxa uma pegadinha dos 100 mil inscritos. Eu brinquei com ele, gente. De verdade. E brinquei também com vocês, tá? Espero que vocês entendam. Tipo, eu também tava super triste porque a gente realmente brigou de cedo, não foi, amor? A gente realmente brigou. Eu realmente falei que ia embora. Falei com a minha mãe, mas eu disse que ia pra ela me buscar, mas eu depois falei baixinho que era brincadeira. Ele não viu, mas eu consegui mentir. E eu nunca que vou deixar ele. Nunca que eu vou abandonar o canal. Nunca que eu vou deixar vocês. Cris, minha vida. Eu nunca vou deixar vocês. Foi só uma brincadeira. E uma boa brincadeira que você acreditou. Eu juro. Eu te amo. Vem cá. Desculpa, tá? Agora fala alguma coisa, por favor. Oh, Jesus. Fala, me agradeço a vocês têm meu inscrito pelo amor. Obrigado. Olha só como ela deixa o olho da pessoa. Todo vermelho, inchado, de tanto chorar. Desculpa, vida. Cara, pra vocês terem uma ideia, hoje eu tava esperando desde 3 horas da manhã pra chegar às 100 mil inscritos. Aí eu fui dormir, acordei 6 horas, acordei 9 horas. Não tinha chegado ainda. Aí quando chegou hoje eu fui gravar. Antes de gravar que tava chegando, faltava acho que 3 inscritos pra chegar. A gente já tinha brigado. Eu gravei só os números subindo, porque não tinha animação nenhuma e tal. Aí quando chegou a 100 mil, uma pessoa desinscreveu e chegou a 99 de novo. Sério? Sério. Eu fui a 98, o negócio assim. Aí eu fiquei meio triste mesmo. Mesmo assim eu gravei que subiu a 100 mil, 100 mil, 100 mil e 2, 100 mil e 3, 100 mil e 4. E ainda agora a gente tava brigando e só professando mesmo. E ela tinha ligado pra mãe dela pra vir buscar ela. E que queria gravar um vídeo se despedindo dos fãs. Aí eu não conseguia falar nada. Mas eu quero dizer que eu não tô feliz e obrigado galera pelos 100 mil, tá? Eu quero dizer pra você irmão, eu te amo, tá? Eu te amo. Eu te amo. Eu nunca vou fazer isso com você, tá? Foi só uma brincadeira. Se tu fizer isso comigo agora, te trola, tu vai ver. Tu nunca mais vai saber. Foi isso pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa simples brincadeira. Eu dissei meio inscrito, tá? Quis trolar vocês, junto trolando ele também. Ele não sabia de nada, vocês viram né? A reação dele, mas a gente realmente brigou. Mas eu nunca queria deixar ele, nunca queria abandonar o canal. Nunca queria deixar vocês, tá? Eu amo muito vocês, eu amo mais ainda ele. Nunca quis isso acontecer, foi só uma brincadeira mesmo, tá? Obrigada mesmo pelos 100 mil inscritos. Estamos muito desgraçados, vocês nem imaginam. Obrigado galera. Se inscreve no canal, curte se você gostou, tá? Ah, e segue nossas redes sociais. Isso, nosso Instagram, nosso Facebook, nossa página. O meu segundo canal também, o segundo canal dela também. A gente vai deixar tudo na descrição pra quem quiser, tá pessoal? Valeu. Beijo.